Música Queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 6, a sutileza das ideologias contrárias à família. O textório está no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 18, e está escrito assim, E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, farliei uma adjutora que esteja como diante dele. Verdade prática, dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família. A leitura bíblica em classe está no livro do Gênesis, capítulo 2, versículos 18 a 24. A nossa lição de hoje tem alguns objetivos. Primeiro, abordar a família como um projeto especial de Deus. Segundo, elencar os fundamentos da família cristã. Terceiro, esclarecer as sutilezas da nova configuração familiar. E por último, apontar os princípios bíblicos para uma família sólida. Comigo mais uma vez, professor Joás, nós estamos diante de um trimestre muito bom. Estamos falando das sutilezas, os ataques contra a igreja de Cristo. A sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus. Nós falamos de cinco lições, e só dando uma recapitulada, professor. A sutileza de Satanás contra a igreja de Cristo, a banalização da graça, a sutileza da imoralidade sexual, a sutileza da normalização do divórcio, a sutileza do materialismo e do ateísmo, e a sutileza das ideologias contrárias à família, que é a lição de hoje. Lição muito boa para um momento bom. Bem-vindo, professor. É uma lição complementar ao que a gente já veio falando. A última lição falou do materialismo, do ateísmo, que predomina sobre a cultura de hoje. O discurso é predominante, está em todas as camadas. E hoje a gente vai falar sobre a sutileza das ideologias contrárias à família. A família é quem sofre mais os ataques dessas ideologias. A família é o alvo principal e já tem alguns anos que as bases teóricas dessas ideologias foram lançadas e em pouco tempo o estrago tem sido enorme. Porque a família é a base, a gente vai ver isso aqui durante a nossa aula. E assim, destruindo a família, a sociedade toda fica prejudicada. Então, a sutileza de Satanás está aí. Para ele destruir a igreja, para ele destruir a sociedade, para ele só precisa tocar na família, só precisa destruir a família. Então, ele foca todos os alvos aí. Professor, principalmente, você citou aí uma pesquisa, né? Destruindo a célula mater, destrói toda a sociedade. Então, a gente vê a importância, né? E quando a gente fala de sociedade, destrói todas as esferas da sociedade, inclusive a igreja. Eu sempre costumo dizer isso, quem convive com a gente aqui no Tempo Central sabe disso, que eu falo isso, que a minha casa é a primeira igreja e a minha igreja é a minha segunda família. Então, a gente precisa valorizar a nossa família, a nossa família, família mesmo, e a nossa família igreja. E uma das sutilezas de Satanás é minar esse princípio que Deus criou. Então, nós vamos estudar sobre isso. A igreja de Cristo mesmo é indestrutível, né? Mas a gente, olhando para a igreja como instituição, né? Como os seus CNPJs, né? Os seus mobiliários e tudo mais, isso aí, quando a família sofre os ataques do inimigo, essa instituição é prejudicada. E pode vir a ruir mesmo, né? Acontece, a gente já viu acontecer, né? Mas que Deus tenha misericórdia, né? Verdade. Boa essa colocação que a igreja de Cristo, essa família universal de Cristo, ela é indestrutível, mas ela sofre baques, né? Violentos com essa sutileza e precisa ser combatida à luz da palavra. Isso é muito bom. Vamos lá então, professor. Introdução. Nessa lição mostraremos que a família é um projeto de Deus e que há valores fundamentais sobre os quais ela está edificada. Tratamos aqui também dos perigos que rondam a família cristã. Velhas práticas como a infidelidade conjugal, bem como os modelos alternativos de construção familiar, são perigos que demandam nossa atenção. Contudo, há uma narrativa que passar a infidelidade conjugal como algo natural e normal. Mudou-se o rótulo, mas o veneno continua mortífero. Por outro lado, os pais devem ter cuidado a respeito das novas distorções da sexualidade, como a teologia de Gendek, ou Vigiemos. A gente precisa cuidar disso aqui. A palavra-chave desse primeiro capítulo nosso aqui, professor, ou da nossa lição, é exatamente a família. E quando a gente vê esse quesito família, a gente vê que a família vem sendo bombardeada há muito tempo. A verdade é que Satanás se levanta e se opõe contra tudo aquilo que se chama Deus, tudo aquilo que é de Deus. Então, isso aí não é da agora. Mas os últimos tempos têm sido difíceis para a família. Sim. Da metade do século passado, década de 1950 para cá, na década de 1950 era predominante a ideia de que era preciso reduzir, estancar o crescimento populacional, senão a humanidade não faria mais sentido e a humanidade entraria em colapso e coisas desse tipo. E aí, os grandes poderosos do mundo se uniram no sentido de propor soluções para isso. Aí acontece que no ano de 1967, pouco tempo depois dessa preocupação, chegar, por exemplo, a Rockefeller III, que era o homem mais poderoso na época, na década de 50, e um homem chamado Kingsley Davis, em 1967, escreveu um importante artigo para a revista Science, onde ele propunha uma mudança social, uma mudança na cultura da sociedade, que fizesse a mulher odiar ser mãe e que normatizasse coisas como o aborto, por exemplo. E esse artigo foi um marco no que depois João Paulo II, lá em 1995, ele chamou de cultura da morte. Então, é essa cultura da morte que defende com unhas e dentes e propõe medidas políticas, sociais, econômicas, para a legalização do aborto, do suicídio assistido, da eutanásia, e dessa cultura que tenta dizer que a morte é só uma coisa legal. e aí, tudo bem matar uma criança inocente, tudo bem matar alguém que está sofrendo, então, tenta normalizar uma coisa que não é normal, que não é natural. Isso nasceu no século passado, na metade do século passado, e nesse pouco tempo, nesse curto espaço de tempo de lá até hoje, a gente está vendo os estragos. O discurso continua o mesmo, precisa legalizar aborto, precisa legalizar eutanásia, precisa aumentar os métodos contraceptivos e coisas do tipo, mas os estragos estão aí para todo mundo ver. milhões de crianças inocentes são assassinadas todo ano em países que entraram nessa onda. E aí, infelizmente, é o que tem acontecido, é um ataque à família. E é nesse sentido, professor, que a lição vem falando dessas sutilezas. Começa do nada, com um pensamento filosófico, com uma teoria que parece muito bonita, que parece, assim, camuflada em roupas bonitas, mas quando vai escafunchar aqui dali a origem, a gente vê que a origem disso aí é o diabo, Satanás. Então, isso precisa ser trazido à luz da palavra, precisa ser analisado à luz da Bíblia e ser combatido através de oração, de jejum e também da exposição clara e centralizada em Cristo, da palavra de Deus. É muito importante isso aí. Bom, você que está em casa já percebeu que a nossa lição trata de um tema muito importante, então, eu te convido a ficar atento aí. Capítulo 1, professor, a família é projeto de Deus, uma instituição divina. Quando consultado pelos fariseus sobre a questão do divórcio, Jesus respondeu, portanto, o que Deus a juntou não separe o homem. Ao dizer que ninguém separasse o que Deus havia juntado ou a juntado, nosso Senhor se referia à constituição familiar. E mais, com essa fala, Jesus reconheceu que a família é uma instituição divina. Foi Deus e não o homem que a criou. A família, portanto, é a criação de Deus. Quando a gente fala de família, professor, nós falamos bem recente que em outras lições, que está sendo assim, tão modernizado essa cultura familiar atualmente, com tantas ideologias, com tantos, vamos falar assim, com tanta diversidade que foge do projeto original de Deus. E isso é um problema sério que a sociedade está enfrentando, que a igreja está enfrentando hoje. Isso precisa ser analisado mais uma vez, o assunto precisa ser debatido e precisa ser discutido, mas com muita força a voltar o trem para os trilhos. A verdade é essa. Sim. O ponto está aí, se você ler a lição passada junto com essa, você percebe a sutileza. A cultura vigente no mundo, em todos os seus ramos, ela exclui Deus do processo. O materialismo está aí e essa cultura da morte está aí e ambos partem do pressuposto de que Deus não existe. e tudo que se fala sobre Deus é falacioso. Então, eles partem desse pressuposto. Então, a regra sou eu. A medida última da verdade sou eu. E aí se propõem esses absurdos da revolução sexual. Tudo bem um homem casar com outro homem. Casar. Tudo bem uma mulher com outra mulher. Tudo bem uma mulher que vive uma vida libertina assassinar crianças de vez em quando. E tudo bem. Meu corpo, minhas regras. É isso que vale. E não está tudo bem. Só pensa que está tudo bem quem ignora a verdade de que a família é uma instituição de Deus. quem ignora a existência do seu Criador. E aí vive como se não houvesse nada além do que está vendo estar diante do seu nariz. E aí quem sofre com tudo isso é a sociedade que nós vemos cada vez mais doente. cada vez mais mortífera. Cada vez mais afastada de Deus. Professor, em uma situação muito complicada que quem age de uma forma dessa até, vamos falar assim, hoje está quase que natural porque, querendo ou não, as nossas crianças estão sendo educadas e a verdade é essa. Hoje é uma gama de vídeos, de livros, de ensinamentos, uma doutrinação muito forte sobre isso que aquilo que nós consideramos à luz da Bíblia que é um erro que a gente não pode entrar por esse caminho isso para essa geração mais novinha que está vindo agora para essa nova geração já está vendo isso com outros olhos com outros outros olhares de uma normalidade. E é nesse ponto que as nossas lições desse trimestre vem falando dessas sutilezas. Então os pais precisam ficar muito atentos a família precisa estar muito atento o sacerdote da casa que é o pai precisa estar ficando muito atento o que as crianças estão ouvindo em que os jovens os adolescentes estão ouvindo e até mesmo o que eles estão ouvindo o que nós estamos ouvindo. porque uma vez que vai batendo aquela tecla batendo, batendo, batendo batendo uma mentira passa a ser verdade não diante da Bíblia mas diante da sociedade algumas vezes a gente vê isso acontecer então precisa ter cuidado com isso. Sim uma grande vítima dessa situação toda é a criança e quanto nossas crianças são atacadas o tempo todo integralmente ela se senta diante de um aplicativo para assistir um seriado para assistir um desenho animado com classificação de 8, 10, 12 anos e ela é catequizada nesse sentido ela é doutrinada a pensar que tudo bem essa libertinagem toda isso é normal e aí esses ideólogos da cultura da morte eu posso citar uma Shulamith Firestone ela chega a dizer em alguns dos seus livros que numa sociedade perfeita onde a sexualidade está bem resolvida vai ser normal uma criança de 6 anos ter relações com um senhor de 60 anos vai ser normal porque se tiver atração tudo bem olha a ideia que passa na cabeça dessa gente para mim é doentio isso mas a gente sabe também que são muito bem pagos para dizer o que dizem para disseminar essas ideias no meio da cultura e assim o alvo sempre é as crianças o primeiro alvo da família é sempre a mulher e a criança a mulher e a criança e os mais vulneráveis nessa situação toda são as crianças então nós que somos pais a gente precisa ter vigilância constante e redobrada porque nossos filhos não estão seguros nem dentro de casa eu vou reforçar isso que você acabou de falar professor e me direcionar diretamente aos pais em relação aos filhos eu também sou pai tenho duas filhas e a gente precisa ter cuidado redobrado com o que as nossas crianças estão vendo hoje há um perigo muito grande nas mídias sociais a gente vê aí casos de estupro por exemplo que são provocados por pessoas que estão do outro lado da telinha e que isso é um absurdo e sem contar da destruição da família e do caráter dessas crianças então muito cuidado com o que o seu filho com o que os nossos filhos andam vendo muito cuidado com isso aí muito boa observação professor fechando esse primeiro bloco aqui a célula mater da sociedade e aqui a gente fala da família ou continua falando no contexto social a família é a primeira instituição a ser estabelecida ela é a célula mater da sociedade ou seja na base da sociedade está a família na verdade não poderia haver sociedade ou vida social sem a existência da família esse fato é uma importância é de suma importância para interpretar corretamente qualquer fenômeno social não há dúvida de que a desagregação da família moderna está no topo dos principais problemas da sociedade ora presenciados professor eu vi uma pesquisa muito tempo atrás de alguém que está falando da família e os pensadores chegaram num consenso se quiser destruir a sociedade destrói a família isso nós estamos falando da família constituída por Deus destrói porque se você destruir o núcleo você vai destruir nas partes essa destruição de dentro para fora isso é muito verdade porque qual sociedade que subsiste sem a presença da família qual igreja que subsiste eu estou falando igreja ou ajuntamento de pessoas eu não estou falando da igreja universal igreja invisível de Cristo você está falando da igreja física mesmo CNPJ qual igreja que subsiste hoje sem a presença da família então mas está sendo desconstruído ao longo de alguns anos e isso precisa ser revertido ou pelo menos combatido ou segurado sim é triste ver cristãos a gente vê pessoas que se declaram cristãs que tem uma vida religiosa intensa há alguns anos até e aí de repente começam a mudar um discurso e a adotar esse discurso da cultura vigente e começam a combater outros cristãos que estão nessa luta a gente vê cristãos dizendo não essa luta contra a ideologia de gênero é uma lutinha inventada isso é uma luta que não existe isso é coisa na cabeça de vocês cristãos fanáticos não sei o que um cristão dizendo isso é muito lamentável ou ele está sendo muito ingênuo não leu o Shulamit Firestone não leu o Judith Butler não leu o Kingsley Davis e aí ele fala essas bobagens como se tivesse razão no que está falando existe uma uma dominação cultural que quer doutrinar isso principalmente as nossas crianças isso não é uma lutinha inventada pela gente isso é uma guerra muito séria só quem é pai de criança sabe que guerra é essa que precisa ser combatida com muita veemência e aí a gente vai na contramão a gente não é católico a gente é católico protestante mas assim a gente não é da igreja católica mas eu já citei aqui João Paulo II ele em maio de 1995 escreveu a encíclica Evangelion Vitti e ele nomeou essa doutrinação como cultura da morte eu anotei aqui da encíclica que ele escreveu ele chamou essa cultura da morte ele disse que ela é ativamente promovida por fortes correntes culturais econômicas e políticas eles estão em todos os campos cultura economia e política estão em todos os campos e nos últimos tempos eles estão infiltrando na igreja você vê cantores gospel famosos você vê pregadores famosos você vê pessoas que tem uma certa influência no meio cultural gospel evangélico cristão para ser mais amplo e essas pessoas defendendo essa cultura da morte isso é muito contraditório com o cristianismo o cristianismo defende a vida se você ler Deuteronômio 30 verso 15 Deus propõe bênção e bem vida e bem bênção e vida morte e maldição a morte é uma maldição a vida é uma bênção e ele diz escolhe pois a bênção para que vivas então um cristão genuíno alguém que serve ao criador de verdade vai ser sempre favorável à vida sempre sem exceção não dá para fazer concessões aqui e aí eu citei João Paulo II mas poderia citar Paulo VI que menos de um ano depois do artigo do Kingsley Davis ele escreve uma encíclica Humana e Vite que ele fala da importância do papel da igreja em combater aquela cultura de liberalidade sexual que estava se impondo na época anos 60 todo mundo sabe que isso começou ali sexo drogas rock and roll todo livre e assim a igreja católica me parece pelo menos nos seus teólogos preocupada com esse movimento e sempre se posicionou contrário a essa cultura da morte então qualquer outro cristão qualquer denominação cristã deve imitá-los deve fazer o mesmo combater combater com veemência e com autoridade conhecendo a causa é preciso ler essas feministas é preciso ler esses teóricos marxistas do marxismo cultural vigente é preciso ler para entender o que eles estão falando e contrapor com verdade com argumento sólido convincente bíblico porque esse é o papel da igreja o papel da igreja é gerar vida então uma cultura vigente que promove a morte deve ser combatida o grande problema hoje que a gente vê professor é exatamente a falta de conhecimento e a gente pega muito desse versículo mas a falta de conhecimento é porque os sacerdotes não estão se preparando para isso e aí chama a responsabilidade para nós de liderança então a liderança da igreja precisa estar atenta a esses pontos aí a gente vem falando muito nisso isso precisa ser debatido combatido e as famílias precisam estar atentas nisso aí porque são sutilezas que não começam agora olha nós estamos falando aqui da década de 60 que começou esse movimento e hoje a gente está vendo os estragos que tem feito na sociedade nós estamos falando aí de 60 anos quase 70 anos na hora da destruição pouquíssimo tempo muito pouco tempo muito pouco tempo muito pouco tempo para a história isso não é quase nada ou isso é algo minúsculo mas o estragos que se tem feito é enorme dá uma segurada aí professor vamos para um breve intervalo voltamos já já com a segunda parte dessa lição que está maravilhosa não sai daí voltamos já já uma verdadeira história de fé renúncia desafios e conquistas você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais recomendada por influentes líderes cristãos adquira agora mesmo Ari Coelho um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua um produto com a qualidade CPAD estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje no quadro de lições bíblicas estamos estudando a sutileza das ideologias contrárias à família professor nós falamos muita coisa no bloco anterior muita coisa dessas ideologias que vem sendo impregnadas nas escolas universidades e até mesmo na sociedade infelizmente chegou onde não deveria eu estou falando nas igrejas é que eu vou ampliar esse comentário aqui nas igrejas porque todas as igrejas estão sofrendo com essas ideologias infelizmente a gente vê aí o marxismo que tomou uma força muito grande são ideologias baseadas assim em coisas que parecem bonitas quando a gente vê o princípio dessas ideologias muita coisa não vamos ser radical também mas muita coisa quando começou na sua origem tinha uma ideia e isso foi tomando forma tomando forma tomando forma e acabou avolumando de uma forma desproporcional e acabou trazendo um prejuízo muito grande falamos aqui dessa importância dos pais estar de perto dos filhos estar cuidando disso aí então nós falamos aqui que a família está sendo bombardeada agora professor bombardeada está sendo mas nós temos um alívio também nós temos um escudo que é a palavra de Deus a nossa fé temos o próprio Deus lutando por nós mas a gente não pode descuidar disso não o cristianismo ele é provida sempre e assim ele é porque ele conhece o criador e o criador a primeira instituição que ele criou foi a família essa instituição sobreviveu até ante os juízos de Deus na história olha para o dilúvio tem quatro famílias ali que sobreviveram uma grande família digamos assim composta de quatro famílias olha para outros juízos como Sodoma e Gomorra por exemplo pelo menos uma família ali foi poupada e Deus queria preservar desculpa te interromper professor e Deus queria preservar as três as filhas de Ló estão prestes a casar chama lá e foi preservado mas não quiseram a ideia de Deus é proteger a família que foi a primeira instituição que ele criou e falar de vida nem se fala ele é o doador da vida é o maior presente que ele nos deu então qualquer coisa que vá de encontro a isso deve ser combatida pelo cristão verdadeiro e aí não parece mas a sutileza está aí esses padrões de família da cultura vigente que fogem ao padrão de Deus que é monogâmico e heterossexual elas são contrárias à vida porque você junta um homem com outro homem e faz um casamento deles não vai sair nada daí de vida não vai ter uma geração de vida dessa união não vai nascer uma criança vai ser mais claro dessa união não vai nascer pode adotar mas espera aí né então é é uma cultura da morte também né essas ideologias o genderqueer né que foi foi proposto aí por Judith Butler né e defendido por outros filósofos né é é uma ideologia que os pressupostos estão equivocados então por mais que seja brilhante a tese que vem a partir daí o pressuposto está equivocado a base é de areia então não se sustenta né é o mesmo vale para o marxismo cultural a escola de Frankfurt né eram homens brilhantes né homens que estavam séculos à frente do seu tempo né e produziram um pensamento muito assim né fino mas o pressuposto está o pressuposto está equivocado então por mais bonito que seja por mais brilhante que seja se o pressuposto está errado né a base não serve então tem a menos que se coloque uma outra base firme debaixo desses argumentos e ver se eles ficam ali ainda né não servem essas ideologias não servem para nós como sociedade não servem para a família né porque é uma instituição de Deus né ninguém pode tirar de Deus o que é dele né a família é algo de Deus né então é ele que dita as normas é ele que dita as regras e não tem problema nenhum nisso né quem conhece Deus né se submete às suas regras sem problema sem questionamentos né e não vê nisso nada de problemático como um ditador como não não tem problema ele quer sempre o nosso bem né ele quer sempre que a gente viva a vida plena então as regras são para nos levar a isso levar a uma vida boa uma vida plena bom professor nós vamos no capítulo segundo então os fundamentos da família cristã e você já começou falando sobre isso é claro que a nossa lição ele é ele é muito boa tem muitos tópicos e nós vamos dar uma acelerada aqui ponto um o casamento monogâmico e heterossexual ponto dois o casamento indissolúvel e confessional professor nós já falamos muito isso na lição passada né você começou a falar isso agora também que o casamento ele precisa ser monogâmico e heterossexual ou seja o homem casa-se com uma mulher ou a mulher casa-se com um homem e isso é um casamento heterossexual aliás monogâmico e heterossexual é porque são pessoas de sexo diferente um homem com uma mulher aí a vida vai se procriar a vida vai dar sequência fora isso aí não há criação de vida não há geração de vida né e e a gente hoje é muito criticado por isso quando a gente fala nessa forma né muitas vezes nós somos taxados como homofóbicos ou alguém extremista ou cristãos muito exigentes ou vamos falar assim muito antiquadros ou cristãos ignorantes mas é o que a bíblia ensina nós nós partimos do pressuposto bíblia deus então a nossa base é isso aí não tem como mudar e nós não vamos negociar valores é gênesis 1 27 né deus criou marcha e fêmea mateus 19 4 homem e mulher né então não existe um terceiro sexo né e aí é aí que a ideologia de gênero não se sustenta porque o pressuposto está equivocado é disso que eu falo né dizer que há quantos gêneros você quiser que haja é uma falácia e uma idiotice né na falta de um termo melhor né porque biologicamente cientificamente e qualquer outro tipo de argumento que você queira usar verdadeiro só existem dois gêneros dois sexos não existe mais que isso né dizer que existe outra coisa é ir contra a ciência é ir contra a verdade a verdade é essa é macho e fêmea né o que vem além disso é distorção né é distorção de 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 ordem é de ordem assim biológica às vezes né é distorção de ordem hormonal e coisas do tipo ou consequência de distúrbios é psicológicos alguém que sofreu um abuso ou coisa assim né ninguém nasce com um terceiro gênero né a pessoa nasce macho ou nasce fêmea não nasce com um terceiro gênero não nasce com um gênero aberto não existe isso né então se o pressuposto está errado o resto todo está errado né então não se deve dar ouvidos a isso por que dão tantos ouvidos a isso né porque há muito dinheiro no final das contas é sempre sempre isso dá uma dá uma dá um google lá na fundação Rockefeller olha as doações deles pra onde vão quantos milhões de dólares são doados pra parenthood né quantos milhões de dólares são doados pra ONGs que promovem o aborto que promovem essa cultura da morte em algum nível né eutanásia e tudo mais então aí você vai ver que no final das contas é tudo sobre isso né tem muito dinheiro envolvido né então não dá pra contra a verdade né não dá pra pra se firmar contra a verdade a verdade ela sempre se sustenta e ela sempre permanece de pé é nessa citação do papa João Paulo II de 95 ele faz exatamente essa citação que esse poder está infiltrado em todas as esferas político econômico e religioso então contra esse poder é só a verdade bíblica né isso é algo que passa a ser de uma ideologia até mesmo antes disso pra um nível espiritual e a igreja os cristãos precisam levar isso a sério isso nós não estamos brincando de família não estamos brincando de falar uma lição dessa aqui isso é algo sério que está aí na sociedade está aí escancarado pra todo mundo ver e que eles lutam contra esses valores intrínsecos na palavra de Deus e estão aí brigando mesmo e vão pras ruas e falam e e tanta coisa absurda né mas a bíblia está aqui ensinando capítulo terceiro professor nosso tempo está aí caminhando pra gente encerrar a lição a sutileza da nova configuração familiar casamento entre pessoas do mesmo século já falamos muito sobre isso e também a sexualidade não binária entre o casamento de pessoas do mesmo século nós já falamos e vamos ainda dar uma 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 pincelada nisso aqui né olha bem dentro desse ponto aqui a partir do entendimento firmado pelo STF em maio de 2011 o Superior Tribunal de Justiça o STJ determinou em outubro daquele ano que o mesmo reconhecimento se aplica para os casamentos para evitar a falta de reconhecimento nos cartórios o Conselho Nacional de Justiça CNJ publicou a resolução em que regulamentava os trâmites e proibiu os cartórios de recusar a celebração de casamento civil e a conversão da união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo ah mas autorizou mas e a Bíblia então nós já estudamos isso que tem a autoridade legal que é a lei da nossa Constituição Federal a partir de 1988 mas também tem a lei moral e nós não podemos abrir mão e nós não podemos abrir mão disso ah mas a Constituição mas e Deus o que Deus diz sobre isso o que a palavra de Deus diz sobre isso ah vai te chamar de retrógrado vai te chamar de incompetente vai te chamar de idiota vai te chamar de idiota não interessa nós precisamos seguir a palavra de Deus olha onde está a sutileza até 2011 os casais homoafetivos eles a legislação que valia para eles era a mesma que valia para outras uniões estáveis casais não casados mas que conviveram juntos por alguns anos e aí quando separava tinha problema na partilha dos bens e coisas desse tipo então valia a legislação para a união estável então eles queriam ter o direito de casar de chamar aquela união homoafetiva de casamento eles queriam ter esse direito para partilhar dos mesmos direitos de um casal hétero a sutileza está aí que no final das contas não era isso que eles queriam no final das contas eles queriam chamar de casamento uma coisa que não é casamento é uma união estável como um homem e uma mulher como um casal hétero que vive junto há muito tempo não é um casamento não é é uma união estável a gente sabe que casamento é outra coisa os dois vão diante da sociedade ou diante da comunidade religiosa ou as duas coisas ou ambos o ideal é ambos e testemunham que vão viver um para o outro fazem uma aliança um com o outro publicamente com a sociedade como testemunha e Deus como testemunha muitas vezes então é esse casal que se juntou e passou a viver junto isso não é um casamento do mesmo jeito que dois homens que vivem juntos tem uma união estável não tem um casamento então eles quiseram chamar assim e como tem muita não precisa falar do que é o nosso STF não precisa falar os fatos estão aí as notícias estão aí acabou se militando juridicamente essa ideologia vigente é professor isso é muito complicado quando a gente fala disso e a verdadeira sociedade a sociedade do bem já está assim entorjada conhece a situação e a gente precisa falar mais sobre isso mas eu quero fazer um destaque aqui professor que muitas das vezes alguém pode pode estar nos vendo pode estar vendo a gente comentar uma lição como essa e pensa que a gente age sem amor não é isso não é por aí a gente fala isso lamentando a situação mas nós demonstramos amor por quem está vivendo situações assim se isso passar pela cabeça de quem está nos assistindo dá um pulo aqui na Princesa Isabel 52 vejam quanto se investe em estruturar famílias em cuidar de famílias e relacionamentos é só dar uma olhada é muito bom isso mesmo que a gente trata isso com muito amor a gente está falando aqui dessa forma porque por conta do assunto é assim mesmo eu lembro que na gravação dessa a gente comentava nos bastidores que o campo das ideias são vastos e precisa haver essa discussão e a gente não pode tratar isso de uma forma pejorativa a gente precisa tratar realmente o que é demonstrando o amor de Cristo o amor de Deus e a gente precisa fazer isso quando a Bíblia diz Paulo falou isso aos reférios que Deus nos amou ainda na condição de pecadores olha que amor fantástico olha que amor imensurável então a gente não fala isso assim de uma forma de crítica ou de condenação a gente fala do que é certo da palavra de Deus que é certa que é vida que é verdadeira mas nós não podemos negociar valores e a igreja cristã verdadeira ela age como Cristo exato se uma dupla homoafetiva entrar em qualquer uma das nossas igrejas e cultos ela deve ser tratada com amor e com respeito isso deve ser cuidado como qualquer outra pessoa é cuidada não deve ter lugar na igreja para preconceito de tipo nenhum verdade mas o que a gente está dizendo aqui é que essa ideologia que governa o mundo hoje essa cultura que se infiltrou em todos os âmbitos hoje inclusive na igreja ela deve ser combatida a ideologia deve ser combatida e não as pessoas as pessoas não as pessoas precisam ser amadas e as ideologias combatidas isso é muito bom eu fiz questão de ressaltar isso aqui porque muitas vezes as pessoas olham para os cristãos e até é bom a gente falar isso porque tem muito muito cristão desinformado que acaba atacando pessoas e não é por aí nós estamos falando do sistema nós estamos falando da cultura nós estamos falando da ideologia jamais das pessoas é a prática que é complicada e a gente precisa combater isso firme em nome de Jesus fechando aqui professor o capítulo 4 da nossa lição já encerramos o tempo esgotou o papel dos pais e o papel da igreja já falamos muito sobre isso também aos pais cabe o papel de apoiar de estar junto de fiscalizar de amar de abraçar de trazer para perto e o papel da igreja é de contribuir nessa sociedade como um órgão que catequiza que ensina que discipula que abraça que apoia que oferece cura uma pessoa nessas situações que a gente falou que chega na igreja ela não deve ser recebida com pedras e porretes ela deve ser recebida com o remédio com a cura exatamente e aí eu sei o quanto essa palavra né causa espanto em alguns mas existe cura em Deus para qualquer pecado amém Deus pode curar qualquer situação qualquer ferida é isso aí queremos te agradecer pela companhia de hoje fiquem todos com Deus voltaremos na próxima semana se Deus nos permitir e queremos deixar aqui um convite a você participe de um de nossos cultos estamos na rua Pesce Isabel número 52 e em toda a nossa cidade de Caratina também tem uma Assembleia de Deus Deus te abençoe Deus te guarde e até o nosso próximo encontro permitindo o Senhor Pesce Isabel